Mais um vídeo aqui pra vocês do meu intervalo do meu serviço Achei uma gança aqui, choca Olha que coisa mais linda Pato, marreco É muito lindo aqui Uma garça ali Tenteando um lambari A lagoa é muito grande Aqui tá chovendo agora Fiz toda a volta nela Aí tem muito pato Ganso, marreco Esses marrequinhos aí da água também Ali vem vindo mais pato e ganso E a lagoa é enorme E é isso aí Era agradecer por inscrito no meu canal Não esqueça de deixar o joinha Se inscreva no meu canal E tamo junto É isso aí É nóis É nóis